Não, e olha o naipzeiro do moleque essa hora, ó Seis horas da manhã e ele todo Nicolas Cagezinho já Isso aqui no Brasil pode parecer feio, mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo Isso aqui no Brasil pode parecer feio, mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo DJ Michael nas picapes Isso aqui no Brasil pode parecer feio, mas na Irlanda do Norte Eu sou ídolo DJ Michael nas picapes Isso aqui no Brasil pode parecer feio, mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo Não, e olha o na Irlanda do Norte eu sou ídolo Mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo DJ Michael nas picapes Isso aqui no Brasil pode parecer feio, mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo DJ Michael nas picapes DJ Michael nas picapes Isso aqui no Brasil pode parecer feio, mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo DJ Michael nas picapes DJ Michael nas picapes DJ Michael nas picapes Mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo DJ Michael nas picapes Isso aqui no Brasil pode parecer feio, mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo DJ Michael nas picapas Isso aqui no Brasil pode parecer feio, mas na Irlanda do Norte Eu sou ídolo DJ Michael nas picapas Isso aqui no Brasil pode parecer feio, mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo DJ Michael nas picapas Isso aqui no Brasil pode parecer feio, mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo DJ Michael nas picapas Isso aqui no Brasil pode parecer feio, mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo DJ Michael nas picapas Isso aqui no Brasil pode parecer feio, mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo DJ Michael nas picapas Isso aqui no Brasil pode parecer feio, mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo DJ Michael nas picapas DJ Michael nas picapas Isso aqui no Brasil pode parecer feio, mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo DJ Michael nas picapas DJ Michael nas picapas Isso aqui no Brasil pode parecer feio, mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo DJ Michael nas picapas DJ Michael nas picapas DJ Michael nas picapas Isso aqui no Brasil pode parecer feio, mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo Isso aqui no Brasil pode parecer feio, mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo DJ Michael nas picapas DJ Michael nas picapas Isso aqui no Brasil Isso aqui no Brasil pode parecer feio, mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo releases que é mole DJ Michael nas picapas DJ Michael nas picapas DJ Michael nas picapas DJ Michael nas picapas Isso aqui no Brasil pode parecer feio, mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo. Isso aqui no Brasil pode parecer feio, mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t Isso aqui no Brasil pode parecer feio, mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo Tchau, 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 tchau DJ Michael nas picapes Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Isso aqui no Brasil pode parecer feio, mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo DJ Michael nas picapas Isso aqui no Brasil pode parecer feio Mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo DJ Michael nas picapas Isso aqui no Brasil pode parecer feio Mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo DJ Michael nas picapas Isso aqui no Brasil pode parecer feio Mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo DJ Michael nas picapas Isso aqui no Brasil pode parecer feio Mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo DJ Michael nas picapas DJ Michael nas picapas Isso aqui no Brasil pode parecer feio Mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo DJ Michael nas picapas DJ Michael nas picapas Isso aqui no Brasil pode parecer feio Mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo DJ Michael nas picapas DJ Michael nas picapas DJ Michael nas picapas Isso aqui no Brasil pode parecer feio Mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo DJ Michael nas picapas 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 Isso aqui no Brasil pode parecer feio Mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo DJ Michael nas picapes Isso aqui no Brasil pode parecer feio Mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo DJ Michael nas picapes Isso aqui no Brasil pode parecer feio Mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo DJ Michael nas picapes Isso aqui no Brasil pode parecer feio Mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo DJ Michael nas picapes Isso aqui no Brasil pode parecer feio Mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo DJ Michael nas picapes DJ Michael nas picapes Isso aqui no Brasil pode parecer feio Mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo DJ Michael nas picapes DJ Michael nas picapes Não, e olha o naipizeira do moleque essa hora Seis horas da manhã e ele todo Nicolas Cagezinho Isso aqui no Brasil pode parecer feio Mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo Não, e olha o naipizeira do Norte eu sou ídolo Não, e olha o naipizeira do moleque essa hora Seis horas da manhã e ele todo mundo pode parecer feio E ele todo Nicolas Cagezinho já Isso aqui no Brasil pode parecer feio Mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo DJ Michael nas picapes Isso aqui no Brasil pode parecer feio, mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo DJ Michael nas picapes Isso aqui no Brasil pode parecer feio, mas na Irlanda do Norte Eu sou ídolo DJ Michael nas picapes Isso aqui no Brasil pode parecer feio, mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo DJ Michael nas picapes Isso aqui no Brasil pode parecer feio, mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo DJ Michael nas picapes Isso aqui no Brasil pode parecer feio, mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo DJ Michael nas picapes Isso aqui no Brasil pode parecer feio, mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo DJ Michael nas picapes DJ Michael nas picapes Isso aqui no Brasil pode parecer feio, mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo DJ Michael nas picapes DJ Michael nas picapes Isso aqui no Brasil pode parecer feio, mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo DJ Michael nas picapes DJ Michael nas picapes Isso aqui no Brasil pode parecer feio, mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo DJ Michael nas picapes DJ Michael nas picapes DJ Michael nas picapes Isso aqui no Brasil pode parecer feio, mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo DJ Michael nas picapes 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 Isso aqui no Brasil pode parecer feio, mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo DJ Michael nas picapes DJ Michael nas picapes DJ Michael nas picapes Isso aqui no Brasil pode parecer feio Mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo DJ Michael nas picapias DJ Michael nas picapias Isso aqui no Brasil pode parecer feio Mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo DJ Michael nas picapias Isso aqui no Brasil pode parecer feio Mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo DJ Michael nas picapias Isso aqui no Brasil pode parecer feio Mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo DJ Michael nas picapias Isso aqui no Brasil pode parecer feio Mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo DJ Michael nas picapias Isso aqui no Brasil pode parecer feio Mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo DJ Michael nas picapias DJ Michael nas picapias DJ Michael nas picapias DJ Michael nas picapias Isso aqui no Brasil pode parecer feio Mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo DJ Michael nas picapias 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 Eu sou ídolo DJ Michael Nas picapas Isso aqui no Brasil pode parecer feio Mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo DJ Michael Nas picapas Isso aqui no Brasil pode parecer feio Mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo DJ Michael Nas picapas Isso aqui no Brasil pode parecer feio Mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo DJ Michael Nas picapas Isso aqui no Brasil pode parecer feio Mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo DJ Michael Nas picapas Vai chato Isso aqui no Brasil pode parecer feio Mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo DJ Michael Nas picapas Vai chato Isso aqui no Brasil pode parecer feio Mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo Mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo DJ Michael Nas picapas Vai chato Vai chato Vai chato Isso aqui no Brasil pode parecer feio Mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo DJ Michael Nas picapas DJ Michael Vai chato Vai chato Isso aqui no Brasil pode parecer feio Mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo Tchau, tchau, trugudum Tchau, tchau, trugudum Dicas, tchau, tchau, tchau DJ Michael, nas picas Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, trugudum Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Isso aqui no Brasil pode parecer Vai parecer feio, mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo faça as queijazinhas DJ Michael Ficqueas DUMista Isso aqui no Brasil pode parecer feio Mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo DJ Michael nas picapes DJ Michael nas picapes Isso aqui no Brasil pode parecer feio Mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo DJ Michael nas picapes Isso aqui no Brasil pode parecer feio Mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo DJ Michael nas picapes DJ Michael nas picapes Isso aqui no Brasil pode parecer feio Mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo DJ Michael nas picapes DJ Michael nas picapes Isso aqui no Brasil pode parecer feio Mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo DJ Michael nas picapes DJ Michael nas picapes Isso aqui no Brasil pode parecer feio Mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo DJ Michael nas picapes DJ Michael nas picapes DJ Michael nas picapes Isso aqui no Brasil DJ Michael nas picapes Isso aqui no Brasil pode parecer feio Mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo DJ Michael nas picapes Isso aqui no Brasil pode parecer feio Mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo DJ Michael nas picapes Isso aqui no Brasil pode parecer feio Mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo DJ Michael nas picapes Isso aqui no Brasil pode parecer feio Mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo DJ Michael nas picapes Isso aqui no Brasil pode parecer feio Mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo DJ Michael nas picapes DJ Michael nas picapes Isso aqui no Brasil pode parecer feio Mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo DJ Michael nas picapes DJ Michael nas picapes DJ Michael nas picapes DJ Michael nas picapes E aí E aí Mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo DJ Michael nas picapes Isso aqui no Brasil pode parecer feio Mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo DJ Michael nas picapes Isso aqui no Brasil pode parecer feio Mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo DJ Michael nas picapes Isso aqui no Brasil pode parecer feio Mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo DJ Michael nas picapes Isso aqui no Brasil pode parecer feio Mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo DJ Michael nas picapes Isso aqui no Brasil pode parecer feio Mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo DJ Michael nas picapes DJ Michael nas picapes Isso aqui no Brasil pode parecer feio Mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo DJ Michael nas picapes DJ Michael nas picapes DJ Michael nas picapes Isso aqui no Brasil pode parecer feio, mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo DJ Michael nas picapas 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 Isso aqui no Brasil pode parecer feio, mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo DJ Michael nas picapas DJ Michael nas picapas DJ Michael nas picapas Isso aqui no Brasil pode parecer feio, mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo DJ Michael nas picapas DJ Michael nas picapas DJ Michael nas picapas Isso aqui no Brasil pode parecer feio, mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo DJ Michael nas picapas Isso aqui no Brasil pode parecer feio Mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo DJ Michael nas picapes Isso aqui no Brasil pode parecer feio Mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo DJ Michael nas picapes Isso aqui no Brasil pode parecer feio Mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo DJ Michael nas picapes Isso aqui no Brasil pode parecer feio Mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo DJ Michael nas picapes Isso aqui no Brasil pode parecer feio Mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo DJ Michael nas picapes DJ Michael nas picapes Isso aqui no Brasil pode parecer feio Mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo DJ Michael nas picapes DJ Michael nas picapes DJ Michael nas picapes Isso aqui no Brasil pode parecer feio, mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo Isso aqui no Brasil pode parecer feio, mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo DJ Michael nas picapas Isso aqui no Brasil pode parecer feio Mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo DJ Michael nas picapas Isso aqui no Brasil pode parecer feio Mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo DJ Michael nas picapas Isso aqui no Brasil pode parecer feio Mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo DJ Michael nas picapas Isso aqui no Brasil pode parecer feio Mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo DJ Michael nas picapas DJ Michael nas picapas Isso aqui no Brasil pode parecer feio Mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo DJ Michael nas picapas DJ Michael nas picapas Um, 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 um Amém.